E galera, antes de começar o vídeo, eu queria mostrar esse vídeo que eu achei aqui pra vocês, que eu achei muito, muito da hora Que foi aqui, o Rampgaming criou o primeiro patch evoluído de top global Como assim, ó? Perceba que tem 25 aqui, patch, vamos fazer isso rapidão aqui Que o que eu tenho pra mostrar pra vocês é muito incrível hoje, então vamos adiantar aqui, ó Ó, esse patch aqui é o do top 25, né? Ou seja, apenas 25 players no jogo tem E ele vai evoluir esse patch pra Shiny E isso nunca foi feito aqui no jogo, então eu achei bem da hora, então resolvi trazer aqui, ó Beleza, o patch tem 25 existentes e ele vai transformar em Shiny E eu também quero ver como é que vai ficar esse patch Shiny, né? E ele fez aqui, galera, ó, o primeiro patch Shiny de top leaders, acredito eu aqui Porque não compensa você evoluir esse patch pra Shiny, já que ele vai tá dando a mesma coisa Se bem que ele tá no servidor de teste aqui, então provavelmente não influencia nada no jogo pra ele Mesmo assim, ó, ficou rosão aqui, ó Nossa, olha esse patch como é que ficou O outro você pode perceber aqui, ó Deixa eu ver aqui, ó O outro você pode perceber, galera, que era verde, ó Meio verde aqui, claro E ficou dessa cor Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse comecinho aqui Que eu achei bem da hora isso aqui, então resolvi mostrar pra vocês Então, bora que bora E galera, estamos aqui com ele, né? Que ele está de volta nesse canal Que é o meu amigo amarelado aqui, né? O Eric E seguinte, galera, esse Eric tá muito, muito cagado Que vocês não vão acreditar, ele conseguiu pegar mais de um patch secreto em uma única noite E eu falo, nossa, cara, você tá com muita sorte E vocês vão montar vendo aí, né? Quantos patch ele pegou, né? Secreto aí E vamos juntar com o meu Que eu também consegui pegar um secreto Tinha muito tempo que eu não pegava um patch secreto E hoje eu consegui Graças a Deus Que dá muito É muito difícil, galera, ó Apenas 168 pessoas pegaram Ou seja, imagina de, vamos supor, de 100 mil pessoas Você está entre os 100 que pegou Que ganhou algo Vamos dizer que é um sorteio, né? E de 100 mil pessoas De 100 mil pessoas Entre 100 eu ganhei É muita cagada, cara É muita sorte Mas beleza, né? E também aqui consegui pegar alguns patchzinhos aqui do Divino Rainbow, né? Que esse patch aqui também é bem raro, ó Só existe mil e pouco E ele é bem forte, galera Olha pra isso aqui, ó 86 Mesmo assim, o secreto dessa vez está bem, bem mais forte, né? Mas beleza Também consegui craftar aqui, ó O nosso... A nossa baleia Baleia submarina Galera, uma coisa bem interessante que eu achei nesse novo update É que eles, no caso, misturaram Fizeram uma fusão de patchs Olha só, como assim fusão de patchs, ó? Beleza, vou explicar pra vocês, ó Veio dois patchs que acredito eu Que está, no caso, feita fusão Que é esse submarino aqui Baleia, né? Que é o patch aqui, ó Tá vendo, ó Narval metade Oxi, que nome é esse cara Vamos lá, ó Shark codilei Aqui, ó Galera, olha esse patch, ó É um shark codilei, ou seja, um tubarão misturado com um crocodilo Cara, como assim? Que criatividade foi essa que deram na cabeça deles? Vamos lá, deixa eu ver aqui nas configurações Deixa eu mostrar aqui Efeitos Mostrar meus patchs Ah, não Aqui é outras coisas Aqui Mostrar meus patchs E também mostrar os patchs dele, né? Galera, olha pra isso aqui, ó Um submarino Um submarino Dá pra ver que é um submarino, ó Tem até uma arma aqui em cima E uma baleia Misturaram isso aqui, ó E deu isso Nossa, cara Que patch louco, hein? E aqui nós temos aqui, ó Um crocodilo Com um tubarão, cara Olha só como é que ficou isso aqui É, ficou meio Da hora o patch Não vou mentir E o Eric tá aqui Já tá agoniado Querendo mandar os patchs Calma aí E também eu vou colocar aí, né? Ele pegando o patch Porque no Discord Aparece as pessoas que pegaram os patchs Então eu vou colocar aqui Eu vou colocar aqui, né? Na edição Pra vocês verem o que ele realmente pegou, né? Mas vamos lá Deixa eu ver aqui meu patchzão Deixa eu dizer aqui pra todos E olha só o meu secreto Que eu peguei, galera Olha pra isso aqui, véi, ó Nossa, é um dragão Deixa eu ver o nome aqui do patch, ó É Aquatic Dinossauro Ou seja Eu pensei que era um dragão, véi Não tem nada a ver É um dinossauro aquático Só não entendi por causa desse bigode Eu pensei que era um dragão, né? Porque os dragões geralmente Tem esse bigodinho aqui Nada a ver, né, galera? Talvez eu tenha errado Mas vamos lá, ó Deixa eu ver esse patch aqui mais de perto Galera, olha pra isso aqui, cara Olha pra esse patch, ó É um dragão, não É um dinossauro aquático Olha pra isso, véi Olha que patch louco O que eu achei mais da hora É essas asas aí, ó Se esse patch tiver evoluído Pra Rainbow ou Divino Deve ser bem, bem bonito Mas beleza Vamos lá aqui, ó Deixa eu tirar ele aqui E agora eu vou mandar uma trade aqui pro... Olha lá, tá vendo? Até ele falou Parece um dragão chinês Mas é um dinossauro No caso, muito irado Vamos lá Vamos mandar aqui uma trade pro Eric E ele vai me mandar os patches aí Que eu quero ver quantos patches secretos ele pegou Aqueles que pegou mais de um, né, cara? E vamos ver o que vai acontecer aqui Bora lá Beleza, colocou... Ah, o dele tá level máximo O meu não tá Tá vendo que tá menos... Mas, ó, galera Galera, ele conseguiu pegar dois secretos Cara, você pegar um secreto Já tem vezes que você passa meses E não pega nada E você pegar dois secretos numa noite É muita sorte E ele também tem aqui, ó O secreto da área de evento Que parece uma ilha, ó Dá pra ver aqui que parece uma ilha E também tem o outro secreto Do penúltimo mundo Gold Que só existe 11 Cara, que isso? Vamos lá Deixa eu pegar esses patches aqui O patch que eu quero ver É esse daqui, ó Que eu não tinha visto ele ainda E é daquela área de evento ali, né Que tá tendo ali E eu quero ver esse patch também Vamos lá Deixa eu começar aqui Vamos equipar já esses três patches aqui Pra ver como é que fica Olha pra isso, cara Meu Deus do céu Olha pra isso aqui É um exército, né, galera É um exército Véi, ó que patch da hora, véi Ó, gostei Gostei até do patch, ó Tem uma caudazinha aqui, ó Diferenciada Véi, na moral Que patch incrível, né Mas vamos lá Vamos lá Deixa eu ver Nossa, cara Que patch da hora Eu queria evoluir pra shiny, galera Será que se eu evoluir Ele vai achar ruim? Será que se eu evoluir, ó Ó, pra evoluir Tem que desbloquear, né Os patch e tal Será que se eu evoluir Esses patch ele ia achar ruim? Acredito eu que sim, né Mas beleza Vamos lá aqui Deixa eu vir aqui então Agora Nossa, esse patch aqui, ó O patch da antiga área Da penúltima, no caso Tá mais forte, ó Tá dando mais força Do que esse daqui, ó Que é o novo Só que esse aqui tá gold, né Vamos ver esse patch aqui Como é que ele tá gold Nossa Que isso Que patch irado, ó Só que ele voa bem alto O outro não fica O outro fica bem aqui embaixo Quer ver, fica olhando, ó Esse aqui ele fica bem embaixo, ó Quer ver, tá vendo? Ó a diferença de altura É tipo Teria que botar dois patch desses Pra ficar na mesma altura que esse Ele voa muito alto, cara Nossa, que isso Vamos lá, vamos lá Deixa eu vir aqui então Vamos dizer aqui pra todos E agora Eu queria ver Era esse patch aqui, galera Era esse patchzinho aqui Que eu queria ver Uma multiplicação disso, cara 25 mil melancias Se eu tivesse esse patch aqui Num desafio que eu precisei Coletar as melancias, né Tava GG Olha só Ah, eu pensei que era uma ilha Mas não é Véi, peraí Não é uma ilha É um surfador O que é isso aqui, galera? Peraí Não, que patch louco O que é esse, cara? Não Isso aqui É tipo uma esfera de poder O que é isso aqui? Um globo Ou algo do tipo, ó Beleza, ó E aqui, o que é isso aqui, galera? É um dog? É um dog? É um cachorrinho que tá aqui? É uma raposa? É um urso? Cara, eu quero que vocês comentem aí No comentário Que eu não sei o que é isso aqui, não Galera, não sei Não faço a mínima ideia E é tipo Ele tá surfando Não, não tá surfando Ele tá simplesmente sentado, né Com uma boina ali do lado As bolas ali E galera Que patch doido O que é isso, cara? Deixa eu ver Deixa eu ver por trás aqui Por trás, por trás, por trás É, galera Não dá pra saber Que tipo de patch é esse Mas é muito estranho Sei lá, véi Quero que vocês comentem aí O que vocês acham que é isso aqui, ó Vou dar minha opinião agora Deixa eu ver aqui É, pelo que eu tô vendo aqui Parece ser um urso Parece ser um urso Não vou mentir Só que também É, eu acho que é um urso Eu vou dar minha opinião Eu acho que é um urso Pode ser uma raposa Ou outra coisa Eu quero que vocês comentem aí Ah, vamos tentar ver o nome do patch, né Deixa eu ver aqui, ó É um corg Ah, um corg Teria que traduzir Pra eu saber o que é um corg Mas é tipo Será que é um tipo de coala? Alguma coisa do tipo? Talvez, né, cara? Mas é isso, né, galera? Vamos devolver já os patch aqui pro Eric, né E tal, né Os patchzinho dele Deixa eu devolver E vamos finalizando esse vídeo Devolvendo os patch pra ele, né Deixa eu ver aqui É esse E agora Ah, galera Eu vou mandar o mais fraco Que é o meu, né Aqui, ó Vou mandar o mais fraco Que aí ele vai ter que upar o patch E tô zoando, tô zoando Eu só não entendi Ah, entendi Eu peguei nenhuma conta Que não tem a gamepad Do patch ficar nível máximo Mas beleza Já o dele aqui Ele já pega nível máximo, né Mandar gamepad Mas beleza Vamos lá Ok Deixa eu mandar os patchzinho aqui pra ele E pronto aqui, ó Deixa eu mandar aqui, ó Beleza Mandei aqui, ó E vou tirar até uma print disso aqui, cara Vou tirar uma print E beleza, galera Nós tamo junto Valeu e pu...